Eu te perdoar, rainha dos anjos, para te coroar, rainha dos anjos, para te coroar. Eu te perdoar, rainha dos anjos, para te coroar, rainha dos anjos, para te coroar. Com o banco de céu azul, queremos te azar, rainha dos anjos, para te coroar, rainha dos anjos, para te coroar. Com o banco de céu azul, queremos te acumular, rainha dos anjos, para te coroar, rainha dos anjos, para te coroar. Com o banco de céu azul, queremos te acumular, rainha dos anjos, para te coroar, rainha dos anjos, para te coroar. Com o banco de céu azul, para te coroar, rainha dos anjos, para te coroar. Com o banco de céu azul, queremos te acumular, rainha dos anjos, para te coroar, rainha dos anjos, para te coroar. Com o banco de céu azul, rainha dos anjos, para te coroar, rainha dos anjos, para te coroar. Com o banco de céu azul, para te coroar, rainha dos anjos, para te coroar. Com o banco de céu azul, para te coroar, rainha dos anjos, para te coroar. Coroar, Maria da paz, para te coroar Se dança de Maria, sorriu o Otágio Aí é o Otágio, para te coroar Aí é o Otágio, para te coroar Se dança de Maria, sorriu o Otágio Aí é o Otágio, para te coroar Aí é o Otágio, para te coroar O seu lugar você fez, o meu Deus te encerra Aí é o Otágio, para te coroar Aí é o Otágio, para te coroar